Quando eu tinha 12, 13 anos, eu passei muita dificuldade na minha vida, passei muito perrengue, não só eu, mas também os meus irmãos, porque era muito difícil para minha mãe ter que sustentar três filhos recebendo muito pouco. Então, eu lembro que nessa época, a minha mãe tinha que escolher ou se ela comprava comida ou se ela pagava a energia elétrica. Então, teve muitas vezes que a minha mãe, para poder conseguir comprar comida, ela teve que deixar de pagar a energia elétrica e várias vezes a nossa luz da minha casa foi cortada. Então, a gente ficava uma semana, duas semanas sem energia elétrica. De noite, nós tínhamos que acender vela, tomar banho gelado. Aqui no Rio Grande do Sul, faz temperaturas bem amenas, zero graus, menos dois graus. Então, muitas vezes foi cortada a luz da minha casa por falta de pagamento. Muitas vezes, nós tínhamos que comer arroz e ovo a semana inteira, porque a minha mãe não tinha condições de comprar outros alimentos, alimentos de boa qualidade. E isso, eu gosto de lembrar disso, porque esse é o meu combustível. Esse é o meu combustível para nunca desistir da medicina, de me tornar médico, o primeiro médico da minha família. Porque eu estava agora estudando, hoje é sábado, 11 horas da noite, e eu estou aqui estudando, me dedicando, me esforçando para eu poder ser alguém na vida, para eu poder vencer na vida por meio da medicina, através dos estudos, honestamente, sem fazer nada de errado. Então, é natural que quando você quer um sonho muito grande, algo muito difícil, é natural que você vai ter pensamentos de desmotivação. Você vai ter pensamentos de desistência ao longo de todo esse processo. Você vai pensar em desistir muitas vezes. Eu penso em desistir. Agora, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia sair com meus amigos, eu poderia ver a minha Netflix, eu poderia descansar. Mas eu não consigo, porque eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Eu tenho bem claro aonde que eu quero chegar. E para mim conseguir sair do zero, do nada, onde muitas pessoas desacreditaram em mim, muitas pessoas riram de mim, falaram que eu não ia ser ninguém. Do zero, do nada, até o meu objetivo, até a minha meta, até o meu sucesso. Eu sei que é uma jornada muito grande. É um caminho árduo, é um caminho difícil, que poucas pessoas conseguem atingir, trilhar esse caminho e atingir esse sucesso. Eu sei que é difícil. Então, quando eu penso em desistir, quando eu estou sentado ali, estudando, fazendo a minha sessão de estudo, Eu lembro de todas as dificuldades que eu já tive, de não ter comida, de abrir a geladeira e não ter nada para comer. Eu lembro disso e uso essas situações, essas adversidades que eu passei como uma motivação para me conseguir vencer na vida por meio da medicina. Para me conseguir me tornar um médico e poder ajudar outras pessoas através do meu conhecimento. Para me ter uma boa qualidade de vida, para me oferecer coisas boas para os meus filhos. Para que os meus filhos, no futuro, não precisem passar pelo aquilo que eu passei. Então, é natural que você tenha pensamento de existência. É natural que você tenha desmotivação. Mas você precisa usar as adversidades, transformar essas adversidades em combustível para você sair do zero, do nada e atingir os seus objetivos. Usar os haters, as críticas, as pessoas que riram, que humilharam você como uma motivação para você conseguir atingir todos os seus objetivos. Porque eu não vou desistir, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de correr atrás dos meus sonhos, eu não consigo desistir. Eu nunca vou desistir, eu só vou desistir o dia que o meu coração parar de bater. Ou seja, o dia da minha morte, esse vai ser o único dia que eu vou desistir. Eu vou batalhar, eu vou correr atrás, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais para eu conseguir atingir todos os meus objetivos. Para que lá no futuro, eu contem para os meus filhos, para os meus familiares, as minhas histórias de êxito, as minhas histórias de sucesso de uma pessoa que com todas as dificuldades, todas as adversidades que eu passei, mesmo assim, eu consegui vencer. Porque eu usei essas dificuldades, essas adversidades, essas dificuldades como uma motivação para eu conseguir vencer na vida. A vida é feita de escolhas. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu tenho escolhas, eu posso escolher a vida que eu quero ter. Porque hoje, as dificuldades que eu tenho, é culpa minha, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, que não tem condições de me apoiar. É culpa minha. Então, se é culpa minha, se eu escolhi isso, eu sou a única pessoa que pode mudar isso, que pode construir um futuro diferente. Embora eu saiba que é difícil, é difícil você sentar ali para estudar e não saber se você vai conseguir pagar o boleto do seu aluguel. É difícil você sentar ali para estudar e não saber se você vai conseguir pagar a sua conta de luz, comprar comida. Não é fácil. Às vezes as pessoas veem essa romantização, mas quem não tem ninguém por trás, financiando, é difícil. E aí você tem que lidar com isso, porque é culpa minha, eu sou o responsável. E eu sei que um dia eu vou chegar lá, eu sei que um dia eu vou atingir todas as minhas metas. E esse vídeo, eu estou gravando ele para que lá no futuro, daqui a 10 anos, eu olhe esse vídeo e veja, eu dê risada nesse vídeo e saiba que por mais que houvesse inúmeras dificuldades, por mais que eu pensasse em desistir todos os dias, mesmo assim eu consegui vencer. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto